Quer saber como vocês inscritos são muito importantes pra mim? Deixa comigo! E nem de longe eu imaginaria, lá há 4 anos atrás, que esse canal ia começar a crescer e eu cheguei a incrível marca de 20 mil inscritos. E que apesar de 20 mil inscritos, eu tenho certeza que quem vai clicar nesse vídeo e assistir ele são aqueles inscritos mais próximos, que tá em torno ali de uns 200 a 500 inscritos. Que não clicam só porque eu coloco lá thumbnail de Ah, isso não funciona, não sei o que, proibido, uh, nunca mais passa isso. Mas que realmente clica porque sabe que é um dos vídeos do canal, quer saber deixar comigo. Então eu agradeço muito a todos vocês que fizeram parte dessa jornada ao longo de 4 anos e é incrível porque semana passada eu recebi uma notificação no YouTube falando parabéns, você fez 4 anos de canal. E apesar de alguns grupos de YouTube falaram, hum, 4 anos, 20 mil não é muito. Eu acho bastante porque eu nem imagino o que são 20 mil pessoas. Mesmo as 500 pessoas que geralmente sempre entram, sempre curtem, sempre comentam, já é gente pra caramba. Então eu quero muito mesmo agradecer a cada um de vocês por fazerem parte e por sempre deixar aqueles comentários tão gentis, tão carinhosos e cada carinho que eu recebo de vocês faz uma parte de um grande todo que sempre me motiva a vir, grava e tudo. Porque vocês não imaginam o trabalho que é porque eu não tenho um estúdio pra ficar gravando as coisas. Eu tô aqui no quarto, na verdade. E aí eu comprei esse negócio aqui, coloquei uns baragudégua aqui e falei, mas não tem mais nada. Aí eu comecei a botar meus molinetes mesmo que quando eu vou pescar eu pego eles daqui. Tem que botar a luz ali, tirar a mesa daqui, desmonto o escritório da minha esposa pra fazer. E eu adoro fazer isso. Tudo isso é muito divertido, apesar de que gravar vídeo é trabalho pra caramba, mas é um grande prazer também. Assim como o artificial. Dá um trabalhão, dá um trabalhão, mas na hora que pega é muito legal. E a hora que pega aqui no final é a hora que eu tenho o feedback de vocês. E tem muita gente que eu vejo repetidamente os comentários. Porque pra quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sempre tô lá, ó. Pego sempre vários momentos do dia e fico lá respondendo. Respondendo todos os comentários e tem comentário que eu respondo com textão. E eu gosto muito disso porque eu aprendo muito com vocês, principalmente. Porque eu sei que de longe eu não sou o cara que mais manja. Então eu queria deixar aqui um agradecimento a muitos dos que sempre deixam os comentários. E eu conheço cada um de vocês. E um dia, inclusive, vocês me encontrarem e falam, eu sou tal pessoa. E é aquela pessoa que deixa o comentário toda hora. Eu falo, caramba, meu, eu fico muito feliz. Vocês não imaginam. Quando eu andava no Brasil e ia pescar, o cara via e falava, Yama, caramba, é você? Nossa, queria cumprimentar, abraçar, tirar foto. Eu ia nas lojas de pesca, as pessoas abordavam. E naquela época eu tinha, tipo, 2 mil inscritos. Era muito menor o canal. E eu ficava muito surpreso. Até eu lembro que uma vez eu tava no restaurante e o Rogério Paixão foi lá falar comigo e tal. E meus amigos estavam comigo e falaram, caramba, você então na verdade é meio famoso? Eu falei, é, talvez só na pesca do alto mar quando eu tô exatamente aqui no alto mar. Porque em qualquer outro lugar ninguém me conhece. E pra mim tá perfeito. Porque o que eu quero mesmo é ter essa troca de experiência e relacionamento com vocês, pescadores de alto mar que acompanham o canal e gostam desse jeito que eu fico falando, falando, falando. E que tem um monte de gente que não gosta, mas os que ficam. São aqueles lá que eu me identifico muito. 100% das pessoas que já me abordaram em shopping, em loja de pesca, em pesca, ou nos piers, ou em qualquer marina. Todas as pessoas foram extremamente bacanas comigo, carinhosas e respeitosas. Muito, muito obrigado. E eu vou cometer aqui um erro, porque eu sei que eu vou ter esquecido alguém que é muito importante. Só que, assim, tem uma infinidade, tem milhares de comentários. E eu fui pegando e descendo pra ver se eu esqueci de alguém. Só que eu não consegui baixar desde o começo do canal, né? São quatro anos de história. Mas tem muitas pessoas aqui que eu lembro sim. Eu anotei aqui pra não esquecer, pelo menos desses. Se você é um cara que sempre comenta e fala Pô, Yama, não falou de mim. Tô sempre comentando. Eu falei, caramba, é mesmo. Porque, inclusive, tem um pessoal que sempre comentava antigamente e do nada sumiu. Espero que vocês estejam bem aí. Se você fala, caramba, é mesmo? Faz tempo que eu não comento? Pô, deixa um comentário. Tem muita gente aí que no passado eu comentava em todo vídeo e de repente, puf, sumiu. Não sei se o YouTube desinscreveu a pessoa. A pessoa falou, não, não quero mais pescar no alto mar. Agora o meu negócio é surf. Ou qualquer outra coisa. Mas um grande agradecimento pro Francisco Flávio que sempre tá comentando em todos os vídeos. É engraçado que ele sempre começa da mesma forma. Ô, lição aprendida, professor, não sei o quê. O Elias Ganetti, um dos ganhadores dos primeiros sorteios que a gente fez. Acho que ele ganhou uma Shimano Scorpion, se eu não me engano. O Davidson, o Luiz Giurizato, o Daniel, que sempre deixa comentário falando ó, comentando pra dar relevância no canal. Daniel, muito obrigado. Isso é muito importante. Eu sei que você deixa comentário faz tempo no canal. Muito obrigado mesmo. Rogério Parchão, que eu falei que eu encontrei lá na Marina. Muito gente boa. O Glennner. Mário Júnior, que eu vi que se comenta há bastante tempo também, Mário. Muito obrigado por acompanhar o canal. O Wayne. O Montanha, que inclusive eu encontrei uma vez ele em Iguapi. E ele tá sempre em tudo de pesca. Inclusive eu vi você, Montanha, fazendo pergunta num podcast do Nagai pro Waka, se eu não me engano. Grande abraço aí, Montanha. Um dia a gente se encontra de novo lá em Iguapi. O Ike Harasan, sempre comenta. Ah, e o pessoal que também tava muito perto de mim e já pescou comigo. Ó, o Danilo. Grande abraço. O Minoru-san. O Alexandre Degoi. Ou Degoi, eu não sei se eu vou falar direito. O Jorge do Japão, que já me mandou duas fotos e sempre tá comentando. O Agnaldo, que sempre deixa um monte de comentário. Ed Nilsson. Eliseu Rocha. Tem um JkA Aquarismo, que eu não sei se já deixou o nome, mas desculpa se você já deixou, eu não vi. O Washington também deixa um monte de comentário. Vinícius. O Álvaro José. O Gilson. O Adriano. Anderson Adair. O Kouiki-san, que trabalhou junto comigo aí no Brasil, na minha última empresa. Grande abraço aí, Kouiki. O Wellington de Duque de Caxias. E um monte de outras pessoas que desculpa se eu não falei o seu nome e você tá sempre comentando. Não desmotiva falando, ah, não. O Yama não falou o meu nome, então eu não vou mais comentar. Porque aí foi sacanagem. Ele falou de todo mundo, não falou de mim. Mas não vai ser essa a primeira e última vez. Quando eu bater os 30 mil, vou agradecer. Quando eu bater os 40, 50, né? E eu sei que eu sou um youtuber muito pequeno, perto dos grandes youtubers, que tem o Baka, um youtuber gigantesco, o Odima. E eu assisto esses caras. Esses caras são sensacionais. E um monte de outro youtuber muito legal da pesca. E eu espero aqui, ó, trilhar o devagar e sempre, crescendo. Com todos vocês, pescadores do Quer Saber Deixar Comigo, pra gente ir aprendendo junto, crescendo junto. Porque o meu foco é muito mais ensinar e tal. Porque eu vi aqui, é engraçado, que os vídeos que tem mais visualização, são vídeos que eu ensino e falo. Os vídeos que eu tô mostrando eu pescar, parece que a galera não se interessa. Então eu devo pescar mal na prática. É aquela pessoa que só sabe tudo na teoria, mas na hora do vamos ver, é falência. E de presente de 4 anos de canal, eu recebi um dos melhores presentes que eu já poderia ter recebido. Que foi um comentário, que assim, foi até patético. Porque eu tava lá no banheiro, fazendo o número 2, vendo o celular, eu fico lá lendo os comentários. Aí eu tava lá, e eu li um comentário, que foi feito ontem, quando eu bati 20 mil, inclusive, foi coincidência. E meu, eu comecei a chorar no banheiro lá, fazendo o número 2, chorando e lendo o comentário. Tipo, nada a ver. Mas meu, o cara escreveu um negócio muito legal, e óbvio, todos vocês que comentam, são inúmeros as mensagens de carinho, e de agradecimento, e mensagens de gentileza. E assim, muito obrigado a todos. Mas esse aqui, esse me pegou. Pena que eu não tenho o nome da pessoa, porque ele é o G-Punisher, não sei quem que ele tá punindo aí. E ele fez esse comentário, naquele lá, Erros da Isca Artificial, que eu postei recentemente, inclusive, acho que foi essa semana. Os comentários que você usou, pra exemplificar, foram todos os que eu já ouvi. Hihihi. Fui convidado pra pescar no ano passado. Logo de primeira, fui com um monte de artificial, gig, plug de profundidade, mas não conseguimos ir pro mar, e ficamos no Canal de Santos. Até as duas da tarde, eu não tinha pescado nada. E os caras todos na natural, e falando exatamente isso. Peixe não come plástico, larga a mão, coloca uma sardinha aí. Eu me rendi, comecei a pescar com elas. Também só saiu bagre. Pra todo mundo. E não é o meu estilo mesmo. Voltei e fiquei triste. Fui ver no seu canal, pra ver o que tinha feito de errado. Eu estudei tudo. Balanceamento de material, tipo de isca, movimento. E comecei a ir, na represa, pra treinar por repetição, até sentir que estava natural. Na pesca seguinte, já comecei com um currículo. Bateram quatro salteiras, e perdemos duas. Uma eu tirei, e a outra, um amigo que tirou. No ponto, comecei com um gig, e já saiu salteira, atrás de salteira, bicuda também. Os caras na natural, saiu só bagre, e uma prejereba na boia. Mas o resultado foi, todos me perguntando, como comprar as iscas, e como usar. Só mandei o link do canal, no grupo. Agora me chamam de, o cara que aprendeu a pescar no YouTube, kkkk. E aí, depois ele elogia, tal, não vou ficar lendo elogio, pra mim mesmo aqui, que é meio nada a ver. Mas, nossa, esse comentário aqui, me deixou muito... me deixou muito emocionado. Ainda bem que só tem os inscritos mais próximos, assistindo aqui. Se minha esposa tivesse aqui do led, eu falo, ai, tá chorando, porque ele é um comentário, ai, nada a ver, se é uma manteiga derretida, ficar chorando com tudo. Mas, meu, muito, muito obrigado a todos vocês mesmo. Vocês não imaginam, assim, o tanto de satisfação, e realização, que eu sinto, quando eu gravo vídeos pra vocês. E assim, tudo eu fui melhorando, pensando em vocês. Quando eu via meus vídeos, e tinha aquele fundo liso, assim, eu olhava e falava, a galera não é digna desse fundo feio. E aí, eu começava a pesquisar, comecei a melhorar aos poucos, aí comprei uma iluminação melhor, aí um microfone, porque o áudio não podia sair ruim, aí a galera falava, ai, não dá pra ver o nó, não sei o que, eu comprava um pano, pra fazer um contraste, comprava as linhas coloridas. Então, tudo eu sempre fui melhorando. E muito obrigado a todos vocês, que foram dando esses toques, de onde que eu podia melhorar. Inclusive, até obrigado aos haters, vários, muitos comentários, que eu olhava e já deletava, agora eu parei de deletar, tô dando print screen antes, porque, querendo ou não, toda crítica, a gente tem que levar pra um jeito que a gente entende. E eu absorvi muito das críticas, pra ir melhorando em vídeos futuros. Por exemplo, aquele vídeo que mais bomba, que hoje tá quase com 300 mil views, é um vídeo que eu falo sobre um nó, que substituiria o SF. E nossa, mas todo dia eu fico deletando comentário de hater, falando, ai, fala muito, ah, não sei o que, caramba, o nó é fácil, mas de jeito que você explica, é difícil pra caramba. Pô, se você fosse um roteirista do Titanic, o filme ia durar semanas. Então, até que tem uns comentários engraçados, porque os comentários mais maldosos, obviamente, eu nem lembro, porque eu já li e já deletei. Mas todos os comentários, que tem uma crítica interessante, eu absorvo e tento melhorar o canal. Então, muito obrigado a todos. Realmente, vocês não imaginam o quanto vocês me deixam feliz. E eu não imagino, assim, que tenha 20 mil pessoas seguindo o canal. Eu acho que não. Eu acho que no final, deve ser, sei lá, no máximo, umas mil, mil e quinhentas pessoas, que são realmente as pessoas que vai lá, volta, vai, volta. Porque, assim, não tem, de longe, que não vai ter mil comentários por vídeo, ou mal tem mil likes, ninguém deixa o like. Tipo, eu vi as contas, é mais ou menos uns 10% para menos, que deixa o like. Apesar de eu sempre falo, deixa o like, deixa o like, deixa o like, a galera não deixa o like. E aí, o vídeo não é promovido, e etc. Mas tudo bem, YouTube funciona assim. Se fosse fácil, todo mundo fazia, crescer canal, isso aqui, ia fazer as porcaria. Então, eu estou aí na trilha, não desistindo, continuando. Espero que eu sempre esteja explicando as coisas para vocês, da melhor forma possível, porque isso é o que eu mais gosto de fazer. Unir tudo o que eu gosto, que é ensinar, que fica falando para uma câmera, e que principalmente fala sobre pesca, que aí se começa a falar sobre pesca, minha esposa já fica, ai não, e minha filha também, ai não, ela vai falar sobre pesca. Ah não, vamos para lá. Então, assim, se deixa, se começa a falar de pesca, eu vou falar até o infinito, até o meu simancórdio falar, caramba, faz uma hora que estou falando aqui de pesca. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês, que fazem parte, da história desse canal, fechando aí, 20 mil inscritos. Uhul, uhul. E não sai ainda, porque no final, eu vou deixar um pouco aqui da retrospectiva, de memes, e sei lá o que, com o fundo de uma música, que está lá no Spotify também do canal, para você poder saber um pouco mais, de outras músicas, que a gente está colocando lá no Spotify. Então, muito obrigado a todos, e um grandíssimo abraço para vocês. Música 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 Transcrição e Legendas por QTSS 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri